Bom dia, paz, que Deus te abençoe. Olha só meu irmão, eu parei aqui para trazer uma mensagem para o teu coração, que com certeza se você colocar essa palavra em prática, você vai ver as coisas mudar, você vai sentir melhoras, as coisas vão fluir de uma forma mais agradável para você. No livro de Jó, capítulo 8, versos 5 e 6, está escrito assim, Mas se tu buscares a Deus de madrugada e ao Todo-Poderoso perdis misericórdia e for reto e puro, certamente Ele despertará por ti, e diz mais, e restaurará a sua morada da sua justiça. Por que eu estou trazendo essa palavra hoje? Porque muita gente acha que a oração dele não tem poder. Muita gente acha que a oração que tem poder é a oração do pastor, do irmão da igreja, daquele que tem teologia, também tem poder. Mas ninguém melhor, meu irmão, ninguém melhor do que eu, do que você, para interceder por nós e pela nossa família. Ninguém melhor do que você para poder orar pelo seu filho, e a sua oração tem poder. Sabe por quê? Porque se a sua oração for em nome de Jesus, a sua oração tem poder e chega aos ouvidos de Deus. E Deus, Ele com certeza, Ele ouve e faz. Porque também lá em João 14, se não me engano, João 14, Jesus disse que se pedimos alguma coisa em nome dEle, será feito para que seja glorificado o Pai através dEle. Então nós temos livre acesso a Deus. Eu e você, nós temos livre acesso a Deus. Nós podemos buscar também. E oração, meu irmão, oração forte é aquela que é em nome de Jesus. Entendeu? Oração forte é aquela que você busca em nome de Jesus. Busque a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força. Entregue a sua família, a sua casa, seu trabalho, a sua morada. Entregue para Deus. Porque toda vez que você busca a Deus com o seu coração, toda vez que você entrega a sua vida perante os pés de Deus, Ele desperta por nós. Ele está ao nosso lado. Ele ouve e faz. Olha, meu irmão, deixa o medo de lado. Nós temos contato com Deus. Nós temos força em Deus. A nossa oração também tem poder. Não fique esperando só pela oração do pastor. Não fique esperando só pela oração do parente. Não. Eu mesmo, você mesmo pode buscar Deus. Nós mesmo podemos chegar até Deus. Não foi isso que a gente acabou de ver? Não está escrito. Que Deus te abençoe. Que Deus faça uma orada no seu coração. E que essa palavra possa ser colocada em prática por mim e por ti. Porque com certeza Deus opera através da nossa oração. Está certo? Para finalizar, meu irmão, eu quero deixar só mais um recadinho aqui para você. Mais um recadinho. Se inscreva no canal Ricardo com Deus. Deixe o seu like. Dá um clique no joinha. E ative o sininho. Todos os dias nós vamos estar passando vídeo como esse. Com uma palavra ao seu coração. Uma palavra de motivação. Uma palavra de fé. Um sermão. Todos os dias nós vamos estar falando contigo. Através do canal Ricardo com Cristo. Basta que você se inscreva e faça parte. Compartilhe aí também o canal com seus amigos. Convide os seus amigos a participar. A deixar o like. É importante para nós. Vamos chegar aí para iniciar. A 100 inscritos. Tá bom? Que Deus te abençoe e fortaleça a sua vida.